E aí gente, eu sou o Lucas Dourado ou Kinka né, como vocês queiram me chamar E esse é o canal Carne de Kinka Estamos aqui de volta no nosso Terraricha E dessa vez estamos aqui em um tutorial né Onde eu vou ensinar pra vocês aonde e como e quando conseguir o celular Que é esse itemzinho aqui, que a gente consegue nos teleportar a nosso ponto de spawn Ou nossa cama ou coisa do tipo assim, da nossa base, sei lá E aí eu fico usando essa bodega aqui várias e várias vezes aqui no canal pra quem acompanha né E eu vou ensinar a vocês passo a passo tudo que vocês tem que saber Como vocês tem que saber e como vocês vão fazer o nosso querido e digníssimo Celulazinho Então se você quer saber, vem comigo que você vai aprender a fazer essa bodeguitia agora mesmo Então, bora! Pois é gente, e como eu falei na introduction Eu vou ensinar aqui pra vocês como é que a gente faz o nosso Celulazinho Que não é só o item que a gente usa pra voltar pra base e tudo mais Ele tem várias e várias outras funções Como vocês podem ver aqui do lado direito do vídeo Ele mostra as horas, mostra a frequência, tipo o clima Ele mostra o monstro raro próximo Ele mostra o seu poder de pesca Mostra se tem algum baú na redondeza Mostra se tem algum inimigo na redondeza Mostra o número de mortos, mostra o seu DPS Tem um bocado de outras coisas aqui pessoal Que eu não vou nem ficar explicando aqui pra não incender tanto o vídeo Apesar de que esse vídeo aqui, eu acredito que não vai ser um vídeo tão longo Vai ser um vídeo mais explicativo Pra que vocês possam entender o passo a passo Então se você quer aprender, vamos lá, vamos embora Vamos começar e vai ser agora A primeira coisa que vocês tem que fazer pessoal Que vocês tem que ter na verdade Pra começar a planejar o seu celular Um dos itens mais importantes inicialmente Que é o espelho mágico que a gente tem A gente vai voltar já A gente substitui as nossas poções de teleporte Quando a gente arrasta ele nos baús Você encontra ele bem simples Ou em qualquer outro baú que você tenha até entrando nas cavernas É bem fácil de você achar ele E tudo mais, não tem muito segredo não Mas um item que você pode até fazer antes dele Caso você ainda não tenha encontrado o espelho Que não tem nada a ver com voltar pra casa Mas você pode fazer ele de início também Que é o relógio, tá? Lembrando que o relógio a gente consegue fazer com quase todos os minérios É bem simples de fazer Porém, pra usar ele como peça para o celular em si A gente só pode usar a versão de ouro Ou a versão de platinha Dependendo do minério que você tenha no seu mundo, tá? Eu tô até aqui, ó Então como é que você faz o reloginho, pessoal? É bem simples Você vai aqui na sua bigoranite Com uma barrinha de ferro ou chumbo Também depende, tá? E você vai vir aqui e vai fazer A corrente, tá? Você faz dez correntinhas Bem simples, tá? Com uma barrinha só de coisas Você vem aqui e faz, tá? Beleza Não tem nem muito segredo, não Você faz aqui as correntitas Feitas as correntes, você vai vir aqui Junto com dez barritas de ouro Ou dez barras de platina Numa mesa com cadeira, tá? Tem que estar assim Ou com três Ou com duas cadeiras, no caso E você vai fazer aqui o relógio Ou o relógio de ouro Ou o relógio de platina, tá? Independente das versões Tanto faz um ou outro Qualquer uma das duas versões, pessoal Vai estar funcionando Perfeitamente, tá? Tendo feito seu relógio As outras duas partes Para você fazer a primeira parte Do celular Eu até deixei aqui Separado em um outro Baúzinho aqui, ó Todas as partes Para você precisar do medidor De profundidade E da bússola, tá? Essas duas coisinhas a mais Aqui fora o relógio Tá? O medidor E a bússola Elas são bem semelhantes Na maneira de você adquirir elas É bem simples e dinâmico, tá? É... Maior parte dos monstros Que você encontra Na... Que você encontra No bioma subterrâneo mesmo De caverna comum Usaço mesmo Ele vai estar dropando Tanto a bússola Quanto o... O medidor de profundidade Tipo, ressalva de um ou outro monstro Que vai dropar um E não vai dropar o outro Tá? Tem algumas diferencinhas aqui Eu sei que, por exemplo O medidor de profundidade Boa parte dos morcegos Por exemplo, vai dropar ele Mas não vai dropar a bússola Por exemplo Tá? Aqueles cuspidelas, tá? Que eu não sei o nome Daqueles que tem que ficar soltando Aquelas cuspinhas pela boca e tal Ela pode dropar Tanto o medidor Quanto a bússola, tá? Tipo, a bússola Você pode encontrar ela De piranhas De... Daqueles caracols Lá e tudo mais Daqueles dos flinks Que é aquela bolinha de pelo Passa na ovelhinha também E o medidor também Pode ser dropado do caracol Que eu não falei também E daqueles caranguejinhos, tá? Que eu não sei o nome Daquele bichinho também Eles são dropados Não é um drop tão difícil, tá, pessoal? Quer dizer, entre aspas, tá? É uma taxa de drop baixa Mas não é tão difícil Você conseguir também Sem mais delongas, tá? Aí, juntando Um desses dois relógios aqui Desses dois modelos de relógio Com o medidor E com a bússola Aqui na oficina do inventor, tá? Você tem que ter liberado o Goblin Senão você não vai conseguir fazer O detalhe importante Que eu sei falar foi mal Você vai lá e comprar No mundo do Goblinzinho Lembrando que todas as partes Do celular Tipo, juntas Você vai fazer Com exceção do relógio Você vai fazer aqui, tá? Todas as partes Ou tipo, pelo menos as partes As partes principais Vai ser tudo feito aqui Tá? Bem simples e prático Então Você tem esses três índices aqui Você só precisa vir aqui, ó Basicamente E fazer o seu GPS, tá? Que vai medir A sua posição E vai dizer a hora É bem simples Você vai vir aqui E vai fazer ele Pronto Fiz aqui o meu GPSzinho Safe Vamos para a segunda parte A segunda parte, pessoal Para você fazer Também não tem muita dificuldade, tá? Os itens são bem Significativamente fáceis Essa parte aqui É bem simples também E eles são esses três aqui, pessoal É o radar O contador E o analisador De forma de vida, tá? Como é que você consegue Esses três itens, tá? O radar Você consegue Semelhante a O espelho, tá? Você consegue Nesses baúzinhos aqui, ó De madeirinha Como mesmo Na superfície Ou próximo dela Naquelas caverninhas Logo no início mesmo Quando você está descendo Lá para o subterrâneo Você consegue encontrar O radarzinho aqui E também Ele é encontrado Tanto no caixote de madeira Quanto no caixote de madeira Pérola, tá? Nos dois Você também encontra ele Lembrando que Esses dois caixotes aqui Você consegue pescando, tá? E aí você vai Ter a chance De conseguir O seu radarzinho, tá? Mas também Não é tão difícil De conseguir não, pessoal O próximo item aqui, pessoal É o contador, tá? Ele é bem fácil De conseguir também Creio que a maioria Dos esqueletos Vai dropar Então Ele só vai dropar De esqueleto Tanto no subterrâneo Quando você encontra Aqueles esqueletinhos lá Quanto na dungeon também Mas eu acho que não é Todos os esqueletos da dungeon Que vão dropar Acho que aqueles magos e tal Mas eu acho que a grande maioria Vão dropar sim Eu acho que não é um item Que você vai ter dificuldade De achar também É bem simples também Assim como o radar, tá? E o último item É o analisador de forma de vida, tá? Esse item aqui Ele não é difícil De você achar Só é chato De esperar, na verdade, tá? Por quê? Porque esse item aqui Você só consegue ele Comprando na mão Do caixeiro viajante Aquele mercador Que aparece volta e meia No seu mundo Ou nas vilinhas Que você tem espalhado Pelo seu mundo E não é 100% das vezes Que ele vai estar vendendo, tá? É variado Lembrando que o loot Que ele está vendendo Varia É bem aleatório Então ele pode estar vendendo Quando não pode estar vendendo Então quando você Tiver gold suficiente E ele aparecer no seu mundo E ele estiver vendendo Então compre Já aguarde Deixe num pauzinho Guardadinho Pra você não se perder Tendo esses três itens aqui Basicamente a mesma forma Da primeira parte Vem aqui na oficina E você vai fazer aqui O RFK Ou REC Como eu chamo 3 mil E exibe o número de monstros De mortes E de criaturas raras Ao seu redor, tá? Nós vamos fazer Com esses três itens aqui Temos a nossa segunda partida E vamos para a terceira E os três itens Que a gente precisa Para a terceira parte São esses aqui O medidor de DPS Que é o seu dano por segundo Do cronômetro E também Do detector de metal, tá? E como você consegue Esses itens, pessoal? Tanto o medidor de DPS Quanto o cronômetro, tá? Eles são conseguidos Da mesma forma Do analisador De forma dividida Eu acho que é assim mesmo o nome Eles são comprados Do cacheiro viajante Ou seja É o mesmo esquema Ele pode estar vendendo Quanto não pode estar vendendo Então é relativo Porque é bem aleatório Do que ele está vendendo No momento ali Então Se você ver Se você tiver um gordozinho Sobrando Ou umas pratinhas Eu sei o valor deles O que ele está vendendo Mas se você ver lá Compre eles Compre pelo menos um Ou algo do tipo E guarde lá E vai guardando Para você fazer o celular No futuro, tá? Lembrando que o celular É um item que você consegue fazer Antes do hard mode Então Você consegue todos os itens Que eu vou falar aqui Antes de você ir para o hard Então é bem safe De você fazer, tá? Você vai requerer tempo E tudo mais Esses são os itens aqui Do cacheiro viajante E o detector de metal, pessoal? Como é que a gente consegue? Esse item aqui Já é um item bem chato De a gente conseguir Relativamente falando Por quê? Porque ele é dropado Exclusivamente da ninfa O que já é um mob Meio raro Um mob meio raro Não, é um mob raro De aparecer, tá? Ela demora um pouco Para aparecer e tudo mais E ainda assim A chance é baixa De dropar, tá? Se você achar uma ninfa E matar ela E ela dropar de primeira Vai ser cagada Porque é uma taxa De drop bem baixa Então Esse é o primeiro item Mais difícil De você conseguir, tá? Então Você vai ter que procurar Lembrando que ela dá Spawn nas Cavernas subterrâneas E tudo mais E também é meio que Aleatório, tá? Então você vai ter que Caçar bem Fazer uma exploração Bem gigante E matar todas as ninfas Que você encontrar Pelo caminho Para você conseguir Esse item aqui, tá? Depois que você conseguir Todos os três itens É a mesma forma Seguinte Quer dizer, passado Na verdade, né? Burro Vamos lá na oficina Aqui do inventor E vamos fazer aqui A nossa Tecnologia Goblin, tá? Que exibra Nossa velocidade De movimento Nosso DPS E minérios valiosos Ao nosso redor também Tá? É bem legal E fazemos aqui A nossa terceira parte Do nosso celulazito E chegamos aqui Na quarta parte Do nosso celulazito, tá? E chegamos na parte Que eu particularmente Acho a mais chata De se conseguir, pessoal Essa vai ser A que vai te dar Mais dor de cabeça Creio eu, tá? Se você estiver Bem mais avançado Vai estar safe e tal Mas é bem chato Por quê? Porque todos esses Três itens aqui Que são eles O guia de bolso Do pescador O cestante E o rádio do tempo Todos os três, pessoal São dropados Do pescador Em suas missões De pesca, tá? Então E é bem chato De conseguir, tá? Porque ele Os drops Da missão de pesca dele É bem aleatório Tá? Com exceção Da vara dourada lá Que pode aparecer Depois de Sei lá Trinta ou cinquenta Missões Do pescador Mas É chato, velho Você vai ter que ficar Todo dia Fazendo a missão Do pescador Entregando ele lá Tendo chance de dropar Não dropou Beleza Vai fazer outras coisas No outro dia Vai lá Pega a missão de novo Vai de novo Dropou um Beleza Guardo No outro dia Vai lá Faz a missão de novo Não dropou Vai no outro dia E assim sucessivamente Até você conseguir Os três itens, tá, pessoal? Lembre-se bem, tá? O cestante O guia de bolsa Do pescador E O rádio Do tempo Todos os três São drops De missão Do pescador Chato Pra caceta Vai te parando aí, velho E prepara as riscas E tudo mais Porque vai ser chato Conseguindo Os três itens Aqui do capiroto Lá do pescador Vamos aqui na oficina Tranquilamente E vamos fazer aqui O nosso Detector de peixes Tá? Simples e prático Também Beleza Tendo aqui As quatro partes Do nosso celular Zito Sei lá não A metade do celular Vamos dizer assim Que é o detector de peixe Que é o detector de peixe Tecnologia Goblin Rec 3000 E o GPS A gente junta eles quatro Justamente aqui Sim, aqui mesmo Na oficina Do inventor Logicamente A gente faz aqui A gente faz aqui Um PDA Que exibe tudo Basicamente A gente já faz aqui Que é basicamente O celulazinho O nosso celulazinho Lembrando Que você não precisa Estar equipado Ele é um equipável Mas você não precisa Estar equipando Para ele exibir As informações dele Está bem de boa Isso Está bem sossegado E Para a gente fazer A última parte Que é o nosso celulazinho Propriamente Mesmo O item Celular Quer dizer O item O item Celular A gente pega Isso daqui Com o nosso espelhinho Que a gente tinha achado E pessoal Uma pequena correção Que eu tinha falado Que o espelhinho Ele dropava Aqui do baú De madeira Ele não dropa Do baú de madeira Na verdade Ele dropa Do baú dourado É o radar Que é do Baú de madeira Então Só uma pequena correção Você vai conseguir Aqui No baú dourado Que é aqueles baús Que você encontra Em grande parte Do subterrâneo Das cavernas E tudo mais É bem simples De conseguir também É só essa pequena correção Porque eu havia falado Que era de madeira E não é de madeira É de dourado mesmo Beleza E aí Para fazer a última parte Você vai pegar o espelhinho Peguei aqui o espelhinho E você vai pegar ele aqui E juntar com o PDA Na oficina do inventor E lembrando também Que isso aqui Também funciona Com aquele outro espelhinho Que você encontra No bioma de gelo Que é esse espelho De gelo aqui Que basicamente Tem a mesma função Só que Tem um ícone diferente Basicamente Também funciona Beleza Pegou aqui Vamos aqui Propriamente juntar os dois E a gente tem aqui O nosso telefone Celularzinho Que Basicamente Exibe tudo Que já estava exibindo Mesmo Com o acréscimo Que a gente poder teleportar Para a nossa base E ele não é mais um equipável Aí basicamente Agora a gente pode usar ele Vou voltar Pode deixar ele aqui Nunca tinha igual Eu deixo aqui assim Só para Se caso precise E beleza Está aqui exibindo tudo Que pode exibir aí Sossegadamente É isso Como vocês viram pessoal Não é um item Tão complicado de fazer É só chato Em alguns aspectos E partes Mas Você consegue fazer facilmente Lembrando que é um item Antes do hard mode É o item do pré Então é bem fácil Então vamos corrar atrás Antes de você ir para o hard mode Porque Essas informações aqui Querem ou não pessoal Ajudam demais Da conta Lembre-se sempre disso É isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado do vídeo Que vocês tenham aprendido A como fazer o celular Se você gostou Deixe o seu like Zitz Está para fortalecer aí E só para reforçar A comédia e prática Se você que assistiu Essa bodega até aqui E ainda não foi inscrito Aqui no canal Clique no botãozinho Vermelho aqui embaixo E inscreva-se agora mesmo Aqui nessa bodega Porque é vídeo toda terça E quinta-feira Às 13 horas Ou à 1 da tarde Como você queira falar E também temos lives Pessoal Live videos Toda quinta-feira Às 7 horas da noite Ou às 19 E também temos lives Ao sábado Às 14 horas Ou às 2 da tarde Então não perca O canal tem na sua agenda É isso Vou ficar por aqui No vídeo de hoje A gente se vê No próximo vídeo De Terraritia Ou de qualquer outra Bodegaite aqui no canal Valeu, falou aí Tem que ser, pá Tchau, tchau Tchau, tchau E aí